. 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 Tem um tempo, se me dervou aqui. A conta do cedido que o covid. O primeiro ano estamos um pouco anusados, mas o ano depois... Um pouco melhor, porque estão... Estamos tornando. Manca a passão dos garotos ali nas, para a gente ver que venga volentieri. Ali nas, agora, tem um pouco... Não tem nem... No tempo... Já ali nas era um anúnior. É. É. Foi que eu senti. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto